A maior parte dos casais se conhecem online como a gente. A gente se conheceu no Tinder, tá ligado? Saiu aqui o negócio. Então tá aí, 60,7% dos casais se conhecem no Tinder. Isso é muito bom, que nem a gente, por exemplo, a gente é duas pessoas que a gente não bebe, né amor? Eu não bebo porque eu não bebo, porque pensa, se eu sou descontrolado com o dinheiro, imagina como eu seria com bebidas. Se com comida também é descontrolado, não pode comprar uma batata alheia, usa aqui em casa. É descontrolado com tudo, tudo que eu gosto. Eu vejo aqui no YouTube, por exemplo, a quanto vídeo eu faço. Imagina se eu fosse beber, se eu fosse virar um caneco. Então é complicado, né? E ela também não bebe. Então pra gente que é esse público, por exemplo, que não bebe, que não gosta de vida noturna, antigamente era muito ruim, na época que eu era novo, por exemplo, era muito ruim pra conhecer a pessoa. Alguém dizia que eu não bebo. Porque tinha que ir até um lugar lá, na balada, aí fica lá com aquele monte de bebendo, escutando música ruim, tá ligado? Então era ruim, né? Pra gente não beber, aí eu ia ter que ficar indo lá pra conhecer uma pessoa. E aí eu ia conhecer uma pessoa que gostava daquele tipo de ambiente, sendo que eu não gostava, né? Então quando vieram essas questões aí da paquera online, ficou muito legal. Porque você pode encontrar uma pessoa assim, que daí eu encontrei a minha mulher. A minha mulher encontrou ela no Tinder, né, mas a gente se conheceu lá. E aí a gente se conheceu, se falou a primeira vez. Aí eu falei pra ela assim, não, vamos pôr aí que nós estamos namorando no Facebook. Aí a gente já pôs lá que estava namorando. Sabe o nome disso? A gente nem se conhecia. Não, mas sabe o nome disso? Desespero. A gente nem se conhecia, a gente após estar namorando lá. E aí a gente já se conheceu na segunda-feira. Não, a gente se conheceu na quarta, dia do jogo foi. Não, na segunda a gente se conheceu no Tinder. A gente começou a conversar no Tinder. Aí na terça eu fiquei enchendo o saco dela. Quando foi na quarta eu fui na casa dela. Já conheci ela, conheci a mãe dela, conheci o vô. Já assisti o jogo com o vô, já fez essa história aí. Ela preparou uns trem lá pra nós comer. Eu já comi, levei as coisas pra terminar de comer em casa. E aí tamo aí já até hoje, né? A gente não fez festa de casamento. A gente só ficou. Eu vim um dia e depois eu dormi lá um dia. Comecei a dormir dois dias, três. Quando eu fui ver, tamo aí até hoje, né amor? Assim que ele elogiou... O que você acha disso aí? Assim que ele elogiou o colchão, eu falei... Pô, o colchão da casa dela é muito bom, cara. É, né? Até hoje, né? O primeiro colchão da vida que eu deitei... E entrou, né? Ficou certo. E não fiquei com dor nas costas. Não, porque os pés dele ficavam pra fora. Era da King Star. King Star poderia ir e patrocinar nós, né? É, aquele colchão tinha 10 anos de garantia. Aí o pessoal fazia as paradas, ficava estragando os colchões. E aí a King Star parou de dar... Tinha dois, dez anos. Aí a gente comprou um colchão novo lá. Enfim. Patrocina nós, King Star. Olha o tamanho do meu marido. Tamo precisando trocar. Mas o que você acha disso aí, amor? 60% das pessoas conhecem seus pares online. Você que tá no chat aí, onde você conheceu... O que eu acho? Que cada um devia cuidar da própria vida. É, então. Mas aí é só cuidar online. O outro era amigo, 13%. Colega de trabalho, 8%. Isso aí hoje dá uma cadeia, né? Conhecer colega. Namorar colega de trabalho. Sério? Claro, é assédio. Ah, tá. É um problema que tem. Tem grandes empresas, inclusive, que elas têm lei, sabia, amor? Que proíbe o relacionamento entre funcionários. Eu já trabalhei em empresas que era assim. Tinha lá uma política que você tinha que assinar. Você não podia namorar ninguém da empresa, não. Então tem que ser online. Por isso que inventaram negócio online aí. Tá, cadê o bagulho de falar, pessoal? Pra gente poder conhecer as pessoas. Vamos por aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Bom, o que eu acho de conhecer os outros pela internet? Mais fácil. Ó, conheceu no Cabaré. Era a gente que ia falar. Você contratava tanta prima aí, aí... É, mas aí era só pra... Ué, mas você gosta? Devia ter casado pra quem? É, mas é caro. Você sabe quanto custava uma prima? Ah, eu tenho certeza. Eu posso te contar essa história? Eu tenho certeza que é menor que os meus gastos. É, mas era... Uma vez eu fiz um orçamento que é igual o serviço que você contrata, né? É um orçamento, assim, pra pacote completo. Você saía pra comer uma comidinha, assistia um filminho, passava a noite junto, final de semana ali. Na época era equivalente. Hoje é 5 mil reais o pacote. Aí uma hora de trepada era só 250. Melhor só trepar logo. Vou ficar pagando 5 mil reais aí pra isso aí, né? Então, olha o preço, amor. É caro. O que você acha desse preço? Não sei. Nunca comprei uma... Não, mas você acha que tá caro ou tá barato? 5 mil pra dar uma namoradinha, assim? Eu penso assim. Ainda tinha que pagar o cinema e o lanche, porra. Caralho, hein? Era caro. Ó, 20 na Vila Mimosa. Ó, eu conheço a Vila Formosa, viu? 20 na Vila Mimosa não é isso, não. Não, lá tem o... É, lá tem um cemitério grande, já foi lá? Vila Mimosa é no Rio de Janeiro, né? Eu já vi um filme adulto dessa região. Eu sei, eu tô tentando sortar o meu cemitério. Vila Formosa aqui em São Paulo tem um cemitério enorme. O Portes é lá, lá eu, olha, na época de solteiro. Pacote completo. Hoje você paga meia? Justo, gostei! Aquela é meia, mulher pequena, né? Mas gasto como uma... Uma não, mas tem que meia inteiro. Cada por 20, né, mas tem que gastar mesmo. Nós somos o casal perfeito, né, amor? Ela gosta de cozinhar, eu gosto de comer, né? É, e ele gosta de me encher o saco. E os dois gostam de gastar também. O Cristiano, ele é assim... Sabe quando você acha que você vai ter uma semana... Aqui em casa, quando a gente recebe, a gente fica tudo alegre. Acabou o dinheiro, é uma tristeza, né, amor? Não, mas sabe quando você... Nossa, virou um funeral, cara. Eu tenho que ir ao mercado e comprar maçã. Sabe quando você acha que a sua semana vai ser tranquila? Você fala... Ó, sábado eu vou dormir até mais tarde. Aí não, vem o Cristiano e fala... Puta, lá na solo, o gato na promoção. Então, vamos lá, você olha assim na cara, que lugar? Primeiro, você não sabe nem onde você tá. Que lugar? Põe a mala no carro, que mala? Que carro. Que carro? Quem é? Onde estou? Aí você... Não dá. Ai! Dá essa merda aqui. Enfim. É um terror ficar com o Cristiano nessa área, viu? Porque o Cristiano, ele não dá sossego pra gente passar um final de semana em paz. Você acha que você vai comer uma lasanha no final de semana? Não. Você tem que comer um hambúrguer em algum buraco que ele te enfia. Igual a gente foi pra o Lambra. Que rolê bosta! Sério! Porque o Cristiano, ele é um ser humano que invoca. Não vou comer aqui, não vou comer... Vai comer aonde? Vamos comer no lugar de hambúrguer. Eu detesto hambúrguer. Aí... Não tava em temporada de Ford. O que eu fui ver? Porra nenhuma. Eu fui ver ele andar de carro. Aí, por uma sorte, tinha Porsche. Pelo menos tinha carro legal. Tinha um monte de... Tava um descrito de Porsche. É, tava tendo evento de Porsche. Maravilhoso. Vai ter uns vídeos aqui no canal. Depois, olha aí. Sim, o pior passeio do... Não vai ser em temporada. Gente! Aí, ele tentou camuflar. Me deu um monte de florzinha. Morreu tudo. Enfim. Mas, olha... Ele tá umas... Ele tá umas foras. Vamos passear. Senão, ele pega, não pega pensão. Ó, os... Os defeitos dos... Dos vídeos de hotéis. Pra vocês terem uma ideia. Vou contar todos os podres dos... Não dos hotéis. Os rolês. Tem hotel que ele vai... Ele coloca pensão completa. Que é café da manhã, almoço. Café da tarde, jantar. Tem hotel que não faz pensão completa. E essa... Cisma, digo... Uma pessoa de 93 anos. Uma outra de 67. Uma outra de 35. Dia 15 de outubro. E aí... Ele que é cheio da porra da frescura. Não tem nada pra comer. Aí, ele fica... Morro, você trouxe pão com presunto. Só se for no meu toba. Porque você imaginou de sair do nada. Eu não fiz compra. Eu não fiz... Nada. Aí, de duas horas da memória. Tem um Yakult? Tem. No mercado. Tá fechado. E não tem nada pra comer. E ele fica... Aí o serviço de quarto. O que o serviço de quarto faz? Ah, a gente faz misto quente. Ah, mas pode ser frio? A gente faz misto quente. Mas pode ser frio? Ah, a gente faz misto o quê? Cristina, eles fazem misto quente. Ah, não pode ser frio? Você tá falando que é quente. Não pode ser frio. Aí, daqui a pouco. A gente tem sopa. Sopa eu não tomo. Tem pizza? Não, a gente tem misto quente. Cristina, eles tem misto quente. Você quer misto quente? Aí ele pega, paga 50 pila num misto quente. Aí eu olho na cara dele e falo... Mas esse é o problema. Quando você fica mais velho, você vai viajar. Você tem que viajar pra um lugar que pensa em São Paulo. Senão, na hora de almoçar, um deus no Nakuda, né, amor? Tá todo mundo com fome. Aí o humor faz assim. Aí chega nesses lugares assim, mais no interior, né, é engraçado. São Paulo tem um lado bom, que aqui você pode comer qualquer coisa, a qualquer hora, né? No interior, não. Os caras são tranquilões. Faz o almoço, acabou o almoço, volta só na hora da janta, fecha. Aí se você quer comer duas da tarde, não tem lugar pra você comer. Agora, qual foi o outro? Eu esqueci o nome que a minha memória, depois da Covid, ficou terrível. Mas não pode falar com... Então, a gente ficou num hotel que fizeram pipoca pra gente. Muito bom. Qual foi que foi o... Não foi o... É, no canal. Foi o Jequitimar. Foi o Jequitimar? Foi o Jequitimar. Ou foi o Otto? Não, Otto não foi. Não, Otto não foi o primeiro. Foi o Japi? Não. Eu não sei, tem hotel que os caras fizeram pipoca. A gente ligou. Ah, foi o Cian. Cian, é o Cian. Cian fez pipoca. Assim, é que nós é dois... Eu ainda tenho o cabelo... A gente viaja pra comer, velho. Essa que é a verdade. A gente vive pra comer, né, amor? A gente sai comendo. Sempre é chato pra... O Cristiano é. Quando vai meter um... Eita, quando você vai meter um boneco? O que é bom? Não, boneco é filho. Eu não tenho filho, não. Não, não, não. Eu tenho Jequitimar. Aqui, ó. Não, a gente... Peludo igual nós, né, mãe? A gente não pretende ter filhos nunca. O que mais os caras estão falando aí? Vite, quando seja louvado, amém. Ó, Paulista é chato demais. Sim, o Cristiano é. Eu como até... Sei lá, eu como tudo. Não, mas eu como... O momento de comer pra mim não é uma hora só de eu comer, de preencher calorias. Não. É um momento de prazer. É um dos prazeres da minha vida comer, então... Quanto mais baixinho é mais bravado, né? Se eu comer um negócio que eu não gosto, vai ocupar o espaço de uma coisa que eu poderia comer. Mas o problema é que você é muito exigente por...